Se tudo correr bem e passarem umas boas horas a fiar, o vosso fuso ficará cheio e será necessário retirar o fio. Vamos aprender duas formas simples de remover o fio do fuso. A primeira forma é fazendo um novelo. A segunda é fazendo uma meada. Ambas as formas têm a sua utilidade de acordo com o que precisamos de fazer com os fios mais à frente. Para fazermos o novelo, pegamos na ponta do fio e, usando os dedos, enrolamos várias vezes em forma de oito. Depois, retiramos o fio dos dedos e começamos a enrolar o fio numa bola. Para garantir que o novelo não se desfaz, devemos ir girando o novelo à medida que cresce, de forma a que o fio fique sempre bem travado. Os novelos permitem-nos remover o fio do fuso sem usar qualquer ferramenta. Também são necessários quando queremos tricotar ou descer o fio ou retorcer o fio para criar um fio com dois cabos. Aqui está, o fio transformado num novelo pronto a ser usado. Para fazer a meada, vamos usar esta ferramenta chamada sarilho, que nos vai ajudar a enrolar o fio continuamente num círculo. Começamos para amarrar a ponta do fio na haste central. Agarramos o sarilho e, segurando o fio com a outra mão, começamos a enrolar. O fio deve ser mantido em tensão para que se mantenha bem preso no sarilho. Enrolamos o fio passando por cima e por baixo de cada trave, garantindo que os fios nunca se cruzam e que começam a formar um círculo contínuo, dobrado a meio. Continuamos a enrolar com este movimento, para cima e para baixo, até chegarmos ao fim do nosso fio. Quando chegarmos ao fim, vamos atar a ponta final na lateral da meada, fazendo um oito. Este pormenor ajuda a que os fios se mantenham organizados quando saírem do sarilho. Vamos atar a ponta inicial da mesma forma, numa das laterais da meada, fazendo um oito e amarrando. Para garantir que os fios da nossa meada não se emaranham, vamos fazer mais algumas ataduras nas laterais, com o fio resistente, da mesma forma que fizemos as ataduras anteriores. Retiramos a meada do nosso sarilho e já está! Tchau! 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 Obrigado por assistir.